Zestero falou comigo? Quando vai ter pergunta pro Davi se o projeto de Silvio Santos Negro? E aí gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo E hoje respondendo perguntas 7 Então, sem relação, bora pras perguntas Meno Gamer falou Maneiro Clara Betis B perguntou Quais eram os desenhos que você mais assistia quando era menor? Me beija Eu sou o defensor do mal e da galáxia Peraí, não dá pra ver, agora sim Raquel Souza perguntou Gostei, mas tu é gay ou viado? Mariana Gomes respondeu É gay, kkkkk Precise Gamer pediu pra chamar uma amiga pro próximo responder perguntas Beleza, eu vou chamar pra uma amiga Bolinho Voador falou Muito bom É Realmente Pecola Girl perguntou Qual é o nome das suas melhores amigas? Bom, eu tenho duas Uma que se chama Matheus E outra que se chama Gustavo Bolinho Voador perguntou Quem é esse gato que apareceu? Mariana Gomes respondeu Você que não é Lili 44179 perguntou Qual foi sua primeira paixão? Bom, eu não vou falar o nome dela mas Com certeza Foi uma garota Fui eu, pô Anônimo Gamer falou Se você sabe editar Prova Prova De quem você gosta no momento? Eu só gosto de uma pessoa no momento Bostêncio Pra quem não sabe Isso daqui é minha placa De 200 subscribers Do Youtube Fui eu que fiz, tá? Não Não, 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 não Antes Falar que fui eu que fiz Sozinho Não, não fiz sozinho Eu fiz com meu amigo Matheus O canal dele vai estar na descrição Como eu to botando Em todos os meus vídeos E só Agora vamos cortar Luma Craft perguntou O que você mais odeia? Bom, eu não posso falar o que eu odeio Porque eu também faço isso Que é visualizar e não responder Isabela Luisa perguntou Se tu é uma Nescau Também amo o TOT Se ele viu Perguntou Qual sua melhor música do momento? Manda beijo Agora Música do momento Cara Então gente Esse foi o vídeo Se você gostou Deixe seu like Pelo amor de Deus A gente pega muito like Cara A gente pega muito, muito Deixe sua pergunta Faça no canal Do meu amigo Que é o Matheus Pelo amor de Deus Enfim Valeu Falou Tchau Tchau